E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma massa aqui de risoles, que vamos fazer também bolinha de queijo ou seja, uma massa que serve para os dois sabores eu convido vocês a ficar até o final do vídeo para vocês pegarem o passo a passo e não perder nenhum detalhe eu sou a Marilene, você está assistindo o canal Receitas da Marilene, então vamos temos uma panela aqui no fogo, já está quente eu vou medir aqui 10 xícaras de água para ela já está quente duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove faltou um pouquinho para dez e dez vou colocar dez xícaras de água porque eu vou fazer massa de um quilo de farinha de trigo então assim é o jeito mais prático que eu tenho de preparar massa, como eu já ensinei aí no canal vou deixar essa água ferver e vamos pesar a farinha de trigo vou usar essa farinha de trigo, é uma farinha de trigo própria para salgados, para vocês verem aqui ó, especial para salgados, tá? Suprema a marca, tá bom? mas enfim, não quer dizer que se você não tiver essa farinha aqui você não vai poder fazer, tá gente? ó, vou medir aqui dez xícaras de farinha de trigo ó, tô tirando até com uma espátula exatamente para a farinha ficar bem soltinha na xícara, tá? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete dez xícaras de farinha de trigo agora a gente vai peneirar essa farinha de trigo, tá? vocês viram aí dez xícaras de água, dez xícaras de farinha de trigo, tá? é de extrema importância sempre peneirar, pessoal você vai ter uma massa mais lisa, menos trabalho na hora de cozinhar essa massa porque ela, se a gente não peneira, ela cria um monte de carocinhos e não adianta cozinhar, ah, vou cozinhar até desfazer os carocinhos não desfaz, gente, não adianta, tá? então o melhor jeito é esse, ó peneirar assim ela se desmancha com facilidade e cozinhar, lógico que fica uma massa assim bem bonita de qualidade, sabe? sem carocinhos enfim, tá vendo? não tem... o segredo, tá vendo que ela fica bem soltinha? ela incorpora ar na farinha de trigo e ela se desmancha com facilidade, tá? então a minha água tá fervendo olha, eu uso esse caldo de galinha, tá? vocês estão vendo? quinoa, tá? eu gosto desse pra vocês verem que ele é bem... assim, ele tem bastante sabor, gente os outros, as outras marcas, assim, as mais baratas, digamos assim elas têm muito sal assim, é muito salgada e pouco sabor aí eu opto sempre por essa marca porque ela tem menos sal ela tem muito sabor com mais caro, mas em compensação o sabor assim é maravilhoso, tá? então aqui eu vou colocar aqui umas duas colheres bem cheia olha, ela é cheia de temperinhos, tá? tá vendo? algumas ervas quando você coloca ela a massa fica assim com alguns pontinhos mas é tempero, sabe? acho que cheiro verde não sei, é bem temperadinho, sabe? aqui eu vou colocar umas duas colheres de sopa de margarina temperadas de óleo aqui, pessoal, eu tenho um sachê de queijo parmesão, tá? ralado tá? eu tô usando essa marca é queijo de verdade, tá? não é mentira, não é um queijo de qualidade também tá vendo? aquele gruda eu vou experimentar o sal principalmente porque esse caldo de galinha ele não tem muito sal, tá? ele tem mais sabor do que sal então, geralmente é necessário sempre colocar repor um pouquinho de sal vou colocar aqui mais um pouquinho agora a gente vai colocar aqui a farinha de trigo vamos colocar aqui a farinha de trigo aos poucos melhor com uma colher de pau, gente lembrando, pessoal, aqui que essa massa tem que cozinhar, assim pelo menos até uns oito minutos, tá? pra ficar, assim, bem cozidinha, tá? só deixar a massa cozinhando aqui por uns seis minutos, mais ou menos que eu vou colocar um pouquinho de margarina aqui nas laterais que facilita ela soltar da panela principalmente quando a gente deixa bastante tempo eu gosto de deixar cozinhar bem aí ela tá ficando grudada, né? já soltou é isso já tá cozidinha vou desligar o fogo e vou transferir aqui pra bancada pra sovar essa massa e aí e aí e aí Amém. Já soubeu a minha massa aqui, ela já esfriou. Lembrando, para fazer bolinha de queijo e risoles, de queijo no caso, né? É importante que a massa esteja fria, tá? Senão o queijo derrete e quando for fritar, corre o risco de estourar, tá? Esperei esfriar bastante e agora estou modelando aqui os meus risoles. Aqui eu ralei presunto, bastante presunto. Eu comprei a peça inteira, aqui também, bastante mussarela, tá? Risoles, presunto e queijo e bolinhas de queijo, tá bom? Vou modelar aqui os meus salgados. Bom, não vou ficar mostrando muito detalhe porque eu já... Já tem vídeo aí no canal estrando todo o passo a passo, quantidade de salgados. Enfim, tem dois vídeos aí no canal que eu explico tudo. Tiro dúvida aí de todos que deixaram aí perguntas sobre quantidade de farinha, quantidade de água, modelagem, enfim. Como eu já falei para vocês, eu não trabalho com máquina, né? A minha máquina é as minhas mãos. Então, deixei bem explicadinho aí. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, entre aí no canal que tem vídeo explicando tudo, tá? Se vocês ficarem com dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo tudo, gente, com o maior prazer, tá bom? Eu vou modelar aqui os meus risoles, que de verdade, gente, risoles é muito chato para fazer, eu acho. Eu achei bem complicadinho, demorado. Enquanto você modela 200 coxinhas, bolinha de queijo, sei lá, você não consegue fazer 100 risoles. Porque ele é bem chatinho de modelar, é mais complicado, então eu expliquei no outro vídeo, mas por ser um salgado que eu considero, assim, bem... Ai, gente, eu já passando um avião aqui. Por ser um salgado que eu considero, assim, mais difícil, eu vou mostrar aqui como que eu faço, tá bom? Um disco, né? Assim, aí eu sempre pego, o recheio, pessoal, eu sempre pego com as mãos, sabe? Com a pontinha do dedo, assim, ó, três dedinhos, ó. A pessoa que pega com a colher, eu acho, assim, bem mais difícil, tá vendo? Três dedinhos é o suficiente, tá vendo? Assim você consegue pressionar, posicionar na massa, tá? Assim, pra não ficar pra fora, tá? Aí você fecha, assim, ó, as pontinhas, pressiona cada pontinha, gente, modela, porque ele tem o formato de meia lua, né? Então é importante eu ficar modeladinho, tá? Bonitinho, assim, nesse formato, tá? Mais um, vou fazer, ó, vocês fazem um disquinho, uma, aperta a massa, faz um disco, tá? Aqui, com os três dedinhos, as três pontinhas do dedo, você pega o recheio, posiciona no meio, no centro desse disco de massa e pressiona as laterais. Aí você dá aquela ajeitadinha, tá vendo? Não tem muito segredo. Fiz hoje aqui mais risoles. Essa receita aqui é de hoje, tá até sem congelar. Pra vocês verem, um quilo de farinha de trigo, que é equivalente a dez xícaras. E me rendeu duzentos e sessenta e um risoles. Eu acho, assim, que o risoles rende menos. Porque eu não acerto fazer, assim, no tamanho certo. Ele sempre passa da medida, sabe? Do tamanho do peso. Aqui temos as bolinhas de queijo. Tá criando já flocos de gelo, porque eu tirei do congelador. Eu comecei esse vídeo ontem e não terminei. Hoje que eu tô terminando. Aqui, os risoles de ontem, que foi de um quilo e meio de farinha de trigo. Pra vocês verem, é basicamente, pra um quilo e meio, eu acho, assim, que ele não rende muito em termos de quantidade. A bolinha de queijo a gente consegue. Pela facilidade de fazer, a gente consegue a medida certa. Que é de quinze até vinte gramas. Tá? Aqui, os que eu fiz hoje, que eu nem congelei. Esses eu fiz em tamanhos grandes. Porque eu vou fritar. Pra mostrar pra vocês a qualidade da massa. Como eu mostrei aí, eu preparo na massa. Então, assim, eu vou fritar só mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Mas, na verdade, eu fiz risoles minis, tá? Os salgados que eu preparei foi minis risoles, bolinhas de queijo, tá? E esses aqui eu vou fritar e mostrar pra vocês aí. Certo, vamos fritar aqui alguns salgados aqui. Vou mostrar pra vocês aí a qualidade, né? Da massa. Dificilmente eu faço grandes, assim. Salvo alguma encomenda. Eu faço mais os minis, que eu monto kit festas. E também vendo salgados, tá? E geralmente o pessoal pede muito os minis salgados, tá? Esses tamanhos grandes é mais pra lachonete, enfim. Bares. Minhas maiores encomendas são minis salgados e kit festa, tá? Então, mas eu quis mostrar, assim, tamanhos grandes pra vocês aí. Quem tiver disposto a trabalhar com tamanhos grandes pra bares, restaurantes, lachonetes, tá? Que essa massa aí é perfeita, tá? Tranquilamente, tá? Dá pra fazer. Só sempre que for fritar o salgado, é importante, assim, colocar uma quantidade de óleo pro salgado ficar, assim, coberto, sabe? Tem que submergir no óleo, tá? Tem que colocar uma quantidade que o salgado fica coberto totalmente, tá? Colocar aqui as bolinhas de queijo. E sempre assim, gente, nunca jogar o salgado, tá? No óleo, que lógico, você vai sofrer um acidente, tá? Sempre colocar na espumadeira, enfim, na colher e colocar no óleo, tá? Pra vocês verem, não estoura e detalhe, esse salgado não foi congelado. Eu acabei de fazer, ele está sendo frito, assim, sem ter passado pelo processo de congelamento, pra vocês verem que não estoura. E, inclusive, aí no canal, postei um vídeo aí de eu montar num kit festas, que, onde eu frito os salgados, pra vocês verem que não estoura, sabe? Assim, graças a Deus eu faço, não há esse problema de estourar, há muito esse problema, né? As pessoas reclamam muito. Ah, que o salgado estoura. Os meus, graças a Deus, não, sabe? Congelado, sem congelar, não estoura. Então, vamos abrir um pra vocês verem. Olha só, que maravilha, gente, ó. A massa aí bem, sabe? Bem recheado, a massa firme. Abri aqui uma bolinha de queijo também. Aqui a bolinha de queijo, olha que maravilha. O risoles. Então, é isso, pessoal. Quis aqui mostrar pra vocês aqui a massa, que serve aí pros dois sabores aí, você pode fazer. E fica extremamente gostosa. Bem saborosa mesmo. A qualidade, assim, bem amarelinha. Olha que maravilha. É muito bom, tá? Então, é isso. Trouxe aqui esse vídeo pra vocês, simples aí, da minha rotina. Como que eu faço os meus salgados. Massas que servem pra fazer sabores, assim, que você consegue uma mesma qualidade, mas, porém, gastando até menos. E fica extremamente gostoso, o sabor, assim, é incrível. Produtos que fazem toda a diferença, ainda que você investe um pouco mais. Mas você vai ter uma qualidade melhor, gente. E o tempero, eu acho, assim, que é de extrema importância. Você até consegue aí fazer um bom salgado com uma farinha de trigo, assim, mais barata. Que não precisa ser aquela farinha de trigo especial pra salgado. Eu faço aqui, quando eu não tenho a farinha de trigo especial pra salgados, eu faço com as comuns, gente. E fica maravilhoso. Mas o tempero, é muito importante vocês usarem produtos que agregam sabor e as melhores margarinhas. O caldo de galinha, o quinoa, eu acho, assim, a melhor marca. O sabor é incrível, porque ele tem muito sabor. Tem produto que dá pra você substituir, tem produto que não dá, de verdade, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostar, pessoal, deixa aí seu joinha. Se você tem dúvida, deixa aí que eu, com todo prazer, eu respondo vocês. Se inscreva no canal, caso não é inscrito. Ativa aí o sininho das notificações. Compartilha aí com seu colega, seu amigo, sua família. Me ajuda, gente, a desenvolver o canal. Eu dependo de vocês curtir a sua curtida. O YouTube entende que você gostou, vai mostrar pra outras pessoas. Isso é de extrema importância. Então, me ajuda, gente, a trazer mais receitas como essa. Me dedicar pra, cada vez mais, a gente crescer junto, tá? Não esqueça que temos um encontro marcado aí no nosso vídeo. E um grande abraço e até lá!